Fé de madrugada Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar Vamos nessa gata, me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Eu sou uma chica louca Venha e beça minha boca Esta noite é calente Eu sou uma chica louca Venha e beça minha boca A fiesta é tardente 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 Obrigado.